Se tudo o que é bom fica na memória, a viagem do quinto ano não vai ser esquecida tão cedo. Como já é tradição na escola Maria Montessori, as turmas que estão pertinho de se formar, passaram dois dias no Hotel Fazenda Mestre D'Arcs, um espaço muito legal na região de Padre Bernardo, a 120 quilômetros de Brasília. Há oito anos que a gente realiza essa atividade com os alunos do quinto ano e a gente percebe cada vez mais uma integração muito importante, tanto para as crianças quanto para a escola. Os alunos curtiram piscina, jogaram futebol e participaram até de uma gincana para refrescar muita água e um delicioso festival de sorvete. Eu estou gostando porque eu estou com os meus amigos, me divertindo muito, fazendo coisas que eu gosto. Com muitas pessoas que eu gosto e eu estou me divertindo bastante. Todas as atividades que são organizadas aqui são organizadas com monitores, além de a gente trazer também professores e a equipe da direção e da coordenação, no sentido de que as crianças também fiquem monitoradas. Para muitos aqui foi a primeira experiência longe da família e tão pertinho dos amigos. Bom, para mim está sendo uma coisa nova, não estou entendendo muito bem, né? É uma coisa interessante para mim. Eu fiquei muito ansiosa e eu também dormi pensando na viagem, eu fiquei pensando, eu fiquei saltitando pela casa, não consegui parar de pensar na viagem. Desde quando eu fiquei sabendo foi no primeiro ano e a gente quase teve um piripaque, né? Porque a gente queria que passasse muito rápido. Eu acho que botam várias coisas assim no dia para a gente, tipo, mesmo cansar e na hora de dormir ficar tranquilo e dormir bem. Já que a Luísa falou em atividades, que tal lembrar a mais divertida e esperada de todas? O baile, a fantasia. A gente percebe que o mais importante para eles, além de todas as atividades da escolaridade por si própria, né? Mas é a integração e a amizade que eles construíram ao longo desses anos. E isso fica para sempre.